Semana do Consumidor é no Armazém Paraíba. Ofertas com preços imbatíveis. TV de 43 polegadas LG fica por 10 de R$ 189,90. O Samsung A14 5G fica 10 de R$ 149,90. O roupeiro sai por 12 de R$ 114,90. A cama casal sai por 10 sem juros de R$ 99,90. E o armário de cozinha é R$ 279,279. Armazém Paraíba, na loja, no Zap e no aplicativo. Armazém Paraíba.